Olá pessoal, estou aqui de novo na roça aqui, ó Ó aqui E aonde eu vou, vou onde tem fruta, né? Porque, já viu, né? Isso aqui é um pé de palma, já tá com fruta Daqui a pouco eu vou tirar uma, meu marido já tentou tirar uma aqui, ó Mas já furou o dedo dele Então, vou mostrar tudinho pra vocês aqui, ó Frutinha da palmeira, aí palma Ah, esse negócio aí, né? Tá lá no Nordeste, depois eu vou ver o nome certinho Aqui, vou mostrar aqui que nós vamos chegando aqui dentro do mato aqui, ó Mato não, aqui É um quintal que tem muitas frutas, ó Esse aqui é um pé de jambo Tá vendo? Gigante, ó Bem alto Um porno abandonado Um fogãozinho, mas dá pra fazer ele no feijão, quando é o feijão E eu tô chupando aqui ceriguela, ó Uma delícia Aqui, esse aqui é um quintal grandão Quintal antigo, não tem? Que tem aquele montão de fruta, de tudo, um pouquinho Pois é, isso aqui é jabuticabeira, ó Tem espécie de jabuticaba Pena que não tem jabuticaba, né? Ó, aqui é onde eu vou passar, ó Isso aqui é onde eu vou passando aqui, ó No meio aqui Ó Antigamente aqui tinha um pé também grandão De graveola, olha só Ele morreu, ó Aqui é onde era a minha casa Minha casa era ali na frente Vou mostrar pra vocês Ó Vou mostrar onde que era a minha casa Que a gente morava bem aqui, né? Ih, aqui dá nem quase pra passar Deixa eu passar por aqui, no cantinho Ai, aqui tem uns Tá bem cheio de mato, né? Olha Isso aqui é um pé de carmélia É camélia, né? Ó, essa planta aqui Tá vendo? A camélia rosa, essa aqui Só que agora não tá com flor, não Tá vendo aqui? Ó, isso aqui, ó Os botãozinhos dela Mas nenhuma aberta Vai dar um montão, ó Agora no inverno que dá bastante E aqui Tinha um forno Isso aqui era a casa da minha avó Minha avó morava bem aqui Nesse ranchinho A gente vivia brincando aqui Perto da casa dela aqui E aqui é onde tá esses matos aí Tinha um forno Que era onde a minha mãe fazia pão, né? As coisas Isso aqui não era tão assim Era tipo morrinho Hoje em dia tudo é mais reto Né? Aqui É dos pés de jabuticaba Tinha esse aqui Que é o antigão Isso aqui desde que eu Que eu me lembro, né? Que eu era criança Se ele estava aqui Ele está, né? Deve ter uns 60 anos Esse pé de jabuticaba Olha, tá bem velho O outro deu doença E morreu Então a minha casa Ficava exatamente aqui, ó Onde tá esses matos aqui, ó Essa planta aqui E essa daqui Aqui que eu morava E a gente pegava água no rio Lá embaixo Isso aqui foi minha mãe que plantou Esse pé de jabuticaba amarela Que se chama É uma jabuticaba Que é toda peludinha Não sei se tem outro nome, né? Aí a gente descia Ia lá embaixo Pra pegar a jabuticaba Aqui jabuticaba Também, né? Água A gente pegava água no balde Pra tomar banho Pra fazer a comida Era tudo lá embaixo Que a gente pegava E fazia a nossa comida aqui Tomava banho de bacia Essas coisas todas E aqui era o quintal Onde a gente ficava, né? E aqui tem a minha priminha Né? Tá comendo o quê? Ó Carambola Carambola Ó, minha priminha Olha, isso aqui é o quintal Tem pé de pêssego Naquela época Tinha muita fruta aqui Derrubou bastante Morreu um tanto, né? Que já se passaram muitos anos Tinha pé também de É Jambo Tinha uns pés de jambo gigante Aqui também Morreu tudo E agora tá assim Mas é gostoso, né? De vir pra cá Quando a gente vai lá Pro pé de Carambola, né? Vamos ver Não pro pé de carambola Passa por aqui, meu amor Pelo canto Ó Casinha da minha avó Muitos anos Olha Aqui é a frente Da casinha da minha avó Parecia tão grande Quando eu era pequena Isso aí é tão pequeno Agora Que a gente pensa Sim, nossa Tudo era grande Olha Essa frutinha aqui A gente gostava De comer Tá vendo aqui? E essa planta aqui É uma planta Que é de remédio Ela serve como Antibiótico Olha Esqueci o nome da planta Goiambê A gente chama de goiambê Mas não é goiambê Qual é o nome dela, amor? Não lembro Poxa Eu esqueci Ó A gente gostava De comer a frutinha dela Que parece um bolinho Um bolo com Olha só Não parece um bolo? Mas tem umas Que são bem grandonas Eu esqueci o nome dela Quando a pessoa Tá com o estômago Ardido Queimando Ardendo Só mais ficar Uma folhinha dessa aqui Que melhora na hora Tá vendo? Poxa Tô tentando lembrar O nome da coisa Não lembro Agora vamos comer Nossas frutinhas aqui Amor Já pegou um montão? Mostra aqui, meu amor Deixa eu te mostrar Aqui no meio Como é o nome Dessa fruta, amor? Olha o montão Bacupari Ó Bacupari É docinha O pessoal na roça Conhece ela Com um gostinho também É Docinha É igual limão Ó Ó Meu marido já tirou A sacola Ó Tá docinho Aqui ali também Se quiser mostrar Ó Carambola Ah, é Aquilo tem um pé de carambola Né, Chilo? Eu fiz a camisa É o que? Treze? Treze é o dia Que eu nasci Ah, nove Olha que pé de planta Bonito de flor Como é o nome Dessa flor, amor? É Azaleia Não é azaleia? Não sei É azaleia, sim Eu acho que essa flor Parece comigo Sabe por quê? Que ela é toda cheia de pintinha Ó Tá vendo? Não parece comigo? Tá desferrujada, né? Tá desferrujada A moça Quer me dar Então me dá Ó Ó Que pacu Pari Grandão Agora vamos ver aqui Debaixo Olha que lindo Isso aqui dá pra fazer Bastante Dá pra fazer Doce, né? De carambola Eu não gosto Muito de carambola Não, mas É tão bonito Eu lembro Que tinha um pé Grandão Ali embaixo Que a gente Ficava se pendurando Nas galhas Olha que lindo Eu vou cortar Lá embaixo Pra fazer Ó Estrela Que lindo Olha lá Na boca Tá cheia De pacu Pari Então tá Vou mostrar mais coisa Daqui a pouco Pra vocês Beijo Ó Tô com a faca Tô com a fruta Que eu tirei Dali É da palmeira Como é que é O nome desse É uma espécie de cacto É um cacto Que dá muito Lá naqueles Nordeste Não é? Aqueles lugares Lá onde tem Muita areia Pois é Olha só Nunca comi não Olha que bonito É claro que eu tô Segurando aqui Numa folha Porque isso aqui É cheio de espinho Bateu no dedo Você não consegue tirar Não Porque o negócio É bem fininho Então vamos ver Se esse negócio Presta Meu amigo aqui Me primo Tá filmando aqui Pra mim Vamos ver Né, Cílio Vamos comer esse negócio Não Você não vai querer Não, Cílio Como não Ih, Cílio só gosta De comer churrasco Aqui, ó Vamos comer Amor, vai querer? Nossa Se você já era Não Vitamina deve ter Nesse negócio, hein Cílio, vai querer? Não Então eu vou provar, hein Cílio, filma aí Vê se eu vou gostar Beleza? Nossa, fazendo ação Não 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 Fez, páscoa? Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo bom Que negócio ruim Que negócio ruim Eu tô engolindo Que é uma brinca Mas o negócio É muito ruim Você quer provar? Não, é doce Não quer não? Quer? Quer, Nene? Só se fosse doce Vai tá doce, tá doce Não Prova aí, Cílio Ó, o negócio aí Eu vou falar Se vocês acharem Isso aqui No meio da mata Se tiver passando Pão pra comer Que não mata, não Mas gostoso também não é Dá pra comer É só doce Assim, não tem aquele azedinho No meio Ó E tem um monte É de caroço Mas olha Eu pensei que fosse Como aquele gosto Da fruta do dragão Não tem? Como é que é o nome Daquela fruta do dragão Lá, amor? Tira de cima E cai embaixo Ih, negócio ruim Como é que é o nome Daquela fruta do dragão Lá Que eu não lembro Fala aí, amor Pega na boca Cora fora Como é que é o nome Da fruta do dragão? Não tem nada Que eu não sei nada É pimenta Pitai Eu pensei que isso aqui Fosse que nem pitai Me lasquei, ó Mas bonito é, né? Só não é gostoso Tá ruim, tá nem Então tá bom Beijo pra todo mundo Agora eu vou comer Seriguela Que é melhor Seriguela é uma delícia Vamos lá Comer seriguela Tchau Tchau